Agora estamos conversando. Individual Thought Patterns do Death. Eu tive a alegria de conhecer o Steve DeGeorge e não só conhecê-lo, como descobri que ele também é meu fã. E a gente estava no aeroporto indo embora de Miami e eu vejo ele de longe e ele estava apontando pra mim. E ele falou, assiste seus vins, você é foda, não sei o que. Eu falei, para bicho, eu que sou seu fã. Muitas coisas que a gente acha extremamente foda que foram fabricadas lá entre os anos 80 e 90, naquela época pegava mal pra cacete você ouvir. E os velhos de gerações anteriores achavam tudo aquilo um grande lixo musical. Mas o tempo passou, o mundo mudou, ficou mais frívolo e decadente. E muitas dessas coisas que eram horríveis lá nos tempos de Dante hoje são tidas como coisas evoluídas e melhores do que as coisas que são feitas hoje. Se bem que isso é verdade mesmo. Pois bem, meus caros, como relembrar é viver, vamos traçar uma linha do tempo entre os anos 80 e 90 e relembrar das coisas que eram tidas como horríveis e que hoje soam como uma bela sinfonia do Beethoven. Temos começando mais um Caixa TV. Se teve uma coisa que deixou a molecada em loucuragem absoluta foi o glam ou hard rock anos 80. As meninas gritavam, os moleques adoravam, tudo era cheio de brilho, curtição, sexo, drogas e rock'n'roll. Pela primeira vez, dentro de um subgênero mais próximo do heavy metal, haviam mais mulheres por metro quadrado do que um bando de cabeludo fedegô. A coisa era um harem para quem vivia frequentando ambientes de metal extremo, onde o plaza e o continental regados a kaiser semifria reinavam em meio ao calçomão. Só que tinha um porém, o visual. Tudo era esdrúxulo demais, cabelos de pudor recém saídos do pet shop, carças de oncinha e extremamente coladas, letras fúteis e repetitivas, o que inclusive muitos dizem ter sido a queda do glam. Tudo isso deixava o lance do glam e do hard 80 um troço bem boboca e efêmero, como de fato foi. Mas aí veio o Gans com o seu apetite por destruição, e trazendo muito mais o hard para a cara da nova geração de roqueiros. Tudo era menos glam e mais hard puro, apesar de o visual do Axl nessa época ainda pender muito para o glam. Eu não me lembro bem ao certo quando me foi apresentado o glam e o hard anos 80, mas de uma coisa eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez eu não gostei nem um pouco, mesmo porque minha cabeça já estava lá no Iron Maiden e no Judas Priest, então não tinha como assimilar aquele tipo de som. Mas o Gans foi um negócio que eu não consegui passar batido, tem algumas músicas que eu gostava naquela época e que eu gosto até hoje. Porém, hoje quando eu ouço Don't Walk Away do Danger Danger, me aperto o coração e eu lembro da Morena. Fato. Das muitas coisas que nos anos 80 eram consideradas bregas dentro do meio metal, o Danger Danger com Don't Walk Away e Under The Gun, junto com Night Ranger e sua belíssima trilha para o clássico O Segredo do Meu Sucesso, me fazem rever meus conceitos sobre essas belíssimas breguices oitentistas. Outro cara dentro desse cenário que faz muito radicalzão se curvar a sua melancolia foi o Bon Job. E de fato, essas coisas hoje são geniais e tem sua importância na história do rock. As boybands começam bem antes do que vocês possam imaginar. Os Beatles podemos dizer que foram os primeiros não por conta da sua construção enquanto banda, mas como todo o marketing em cima da horrorosa fase ye 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 foi feito. O foco. As meninas pré-adolescentes e adolescentes cheias de hormônios. A finalidade? Dinheiro. O meio? Meninos com carinhas lisinhas, roupinhas engomadinhas e músicas com refrãs chicletes. Isso era um esquema boyband que anos depois, nos anos 80, seria explorado até os 2000. Claro que essa mecânica que se intensificou com os menudos e adentrou os 80 era diferente. Um som com batidas mais frenéticas e eletrônicas. E meninos dançando loucamente, coreografias ensaiadas milimetricamente. Depois disso, outros formatos com uma galera mais madura também foram testadas. Como o caso do Locomia, lembra? Sejamos sinceros aqui, mano. Não tem um calvo barrigudo que não balance o corpo quando eu toco step by step na festinha no churrasco de família. Isso com a sexta caixa de taipava que aquele seu cunhado pau no cu trouxe, né, cara? E você já ali semi-beldo. Vai, confessa. Please Don't Go Girl é um negócio que me pega até hoje, velho. Assim, é uma fossa dojanho aquilo. Mardita morena. O mais legal dessas boybands era o lance da melodia. Apesar das letras clichês e açucaradas, havia sim uma beleza por trás de toda aquela roupagem pop. É, bons tempos. Se anos e anos depois de 77 o punk teria sua versão pop com bandas como Blink, Sun For One, Good Charlotte e Offspring, por exemplo, anos e anos antes, o rap, outra subcultura importantíssima para a música, teria sua versão pop rap? Para quem tinha a cabeça careca e usava a carça larga da Caos, o começo dos 90 não foi muito agradável, não. Surgiu o que podemos chamar de rappers de boutique, que eram duos ou cantores, retirados diretamente de algum fundo de gravadora e empacotados para o consumo imediato das massas. Criss Cross e Vanilla Ice foram os mais famosos dessa galera. O Vanilla ainda mais. Principalmente depois de fazer a trilha das Tartarugas Ninjas, que foi uma franquia milionária nos anos 90. Depois da tretosa Ice Baby, Go Ninja pegou muito moleque ramelento de colete da Bad Boy e cano alto, dançando em bailinho de escola. Essa era bruta demais. Esses caras lançavam tendência. Claro que o lance da carça ao contrário que o Criss Cross tentou implementar aí, eu não vi nenhum louco na época tentando sair de casa ou tendo a moral de usar aquilo na rua. Teve também lá o Mille Vanille, que bebeu bastante ali na fonte do melody e do rap. E pode ser colocado no meio desse balaio todo. Apesar da grande farsa que foi a dupla, muitas músicas deles a gente escuta hoje e pensa, Puta que pariu, como isso é bom. Verdade seja dita, apesar de muita coisa dos anos 80 e 90 terem sido fabricados para fins monetários, ainda assim tinha aquela preocupação em se ter uns caboclo cantando e dançando de fato. Na real, tudo era um pouco mais sincero. E mesmo na enganação, a gente tinha um pouco mais de honestidade. Contraditório, eu sei. Mas é uma verdade. Se vocês lembram de mais coisas que eram horríveis antigamente e que hoje são legais para cacete, coloca aqui embaixo nos comentários. Quem sabe a gente não parte para uma segunda edição deste vídeo. Antes de vocês saírem, coloca aqui embaixo, comenta aqui uma coisa que era horrível, que muitos consideravam horrível e vocês, na verdade, gostam até hoje. E antes também de ir embora de uma vez aqui do vídeo, convido vocês a assistirem essa outra parada que está aqui embaixo, que é a história da New Wave. Está um vídeo bem bacana, eu já fiz tem um tempo, dá uma sacada para vocês entenderem a história desse subgênero que muitos também condenavam lá na época e que hoje muita gente gosta. Vejo vocês lá. Até a próxima. Um abraço.